Alô meu povo, alô Brasil, cuida pra cuidar, muito boa tarde, noite, pipoca dos cartões com mais um vídeo, hoje é segunda, é pessoal, segunda-feira maravilhosa, vamos que vamos, né pessoal, Bradesco aí, é, Bradesco enviando um SMS de aumento de limite em dois dias, você recebeu? Rapaz, Bradesco tá um pouco complicado, tá não tá pessoal? Bradescão aí aumentando o limite, né, tem alguns inscritos aí, confira os seus aplicativos, né, também o cartão Alho, da cooperativa Alho, está aumentando o limite também, né, você aí que tem o aplicativo Alho, é, veja aí se o seu aumentou, né, meu amigo aí do grupo do Bipoca, deixa eu ver o que foi o nome da fera, é, É, né, aumentou aí pra vinte mil, de dez aumentou pra vinte, ó aí, eu venho, David Barreto, né, de dez aumentou pra vinte, né, aqui de seis aumentou pra doze mil e doze mil e quinhentos, deixa eu ver se eu tenho aqui o print, meu amigo David Barreto, né, vou mostrar os prints aqui, né, David Barreto, aumentou de dez pra vinte, drogou, né, Mas também eu acho quase um ano, né, David, sem esse cartão usar aí, né, o Bradesco também enviando algum SMS de aumento de limite, é, veja aqui, ó, meu amigo Daniela do grupo, não só ele, mas outros inscritos também, ó aí, ó, em breve, ó, caso em breve eu aumentamos o seu limite, né, do cartão, caso queira acessar o Bradesco, né, em dois dias últimos, né, Ninguém sabe o limite que vai aumentar, mas vai aumentar, né, em dois dias eu aumento tá no aplicativo o Bradesco Cartão, né, Pessoal, fala aí em Bradesco, eu vou deixar aqui, eu tenho o cartão Elodine, né, e ele tá cobrando anuidade de cento e dez reais, cento e nove e um quebrado, vou deixar aqui pra vocês verem, né, anuidade desse cartão, Então, aqui, ó, a tela, vocês viram, cento e nove e dez centavos, eu tive isenção de três e meia por gato, aí eu pedi pra, a moça disso aí, quando terminar, você liga de novo que não é isenta, e eu liguei aí, ela não inventou, eu não sei por que foi, eu não tô usando só metade do limite, não tô usando todo, limitei oito K, eu quero saber de vocês, é, vocês que tem cartão bom ou alta renda, porque esse é o cartão alta renda, né, você acha que compensa? Pra mim, eu não viajo, né, os benefícios, se ela vê, essas coisas assim, eu não viajo, eu tenho que ter medo de avião, eu só pego os pontos, troco pra hospedagem, né, faço um dos pontos aí, compro o produto, só, não vender, eu não vendo mais também, é, que eu já vendi uma vez, me enrolar, eu não vendo mais, né, veja só na tela, pessoal, a quantidade desse cartão é R$109,00, ela diz que se eu for usando o cartão ali, possa ser que em 2025, ela consiga uma isenção de três a seis meses, possa ser, tentei trocar ele pelo Aero Grafite, a quantidade é R$54,00, mas não tem benefício de nada, então eu tô em dúvida, se eu cancela, não, vocês acham aí, comenta o vídeo, que na live eu vou olhar aí, o que vocês acham, né, vocês cancelariam, é, vocês cancelariam o cartão aí, oito mil do limite, com anuidade de cem reais, sim ou não, mesmo você tendo já muito cartão, que nem eu tenho, sim ou não, comenta aí, embaixo, cancelaria sim ou não, eu tô em dúvida, né, eu liguei lá, só não cancelei, porque eu disse, se você cancelar agora, você vai perder os pontos que, da fatura que tá a vencer agora, dia 10, então tem que pagar primeiro, e esperar, chegar a racha, ó, que chega no mensagem, esperando chegar a mensagem, aí você aí, para não perder os pontos já que vai entrar, então, eu esperei, né, então, é, eu não sei se vale a pena, sei que é caro, né, o limite também não é tão alto, mas numa crise dessa, aí tem que pensar dois ver, né, não tem que ficar caralho, bom para sentar o dedo, a gente esperava, né, deixa eu ver aqui, né, o meu, aqui, ó, tá vendo, pessoal, o print, o print aqui do meu cartão alho, aí na tela, seu limite agora, no cartão, será de 12.500, né, aumentou aí, drogou, de 6 para 12.500, é que eu não falei na live ontem, parece que quanto mais você usar menos cartão, os cartões estão aumentando o limite, né, é, esse cartão Bradesco, meio elo, aqui eu só uso só a metade, pode ser, eu acho que não deram, não deram isenção, porque quando eu pedi na outra vez, eu estava usando tudo, né, você sabe, numa crise dessa, se você saber estalhar, ficar usando cartão de todo jeito, aí termina você se enganchando, né, porque o comércio está fraco, né, está fraco para todo mundo aí, vocês que é lojista, que é autônomo, sabe que não está fácil para ninguém, se você pegar e usar cartão muito, mesmo que seja para comprar mercadoria, você corre o risco de chegar o dia e não ter o dinheiro para pagar a fatura, aí você pode virar uma bola de neve e ter que usar outro para pagar, então não é bom, tem que saber usar aí, e essas anuitadas aí é complicada, né, pode ser que lá no meio de dezembro, novembro eu consigo usar todo o limite, porque, né, pega uma fase melhorzinha aí para trabalhar, né, mas por enquanto não tem como usar o limite, porque eu estou usando o limite já, porque já tem uns outros também, né, tem que bater meta aí de cartão, é o Nankin, não é, o NIC tem que gastar todo meio, oito mil para não pagar no idade, tem o cartão da Porto, tem outros, 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 então aí quebra na emenda e tem que manter além os gastos para não pagar no idade, porque você sabe, pagar no idade de cartão um tempo desse, do jeito que está a situação, quebra na emenda, né, então você recebeu o SMS do Bradesco aí, comenta o vídeo, você sabe que o Bradesco, ô banco ruim, viu, ô banco, ô banco ruim, banco de rir também tem que negociar no idade, já foi melhor, hoje está mais difícil, é, eu também continuo enviando SMS de aumento de limite aí nos cartão, né, Visa, meu amigo, deixa eu ver aqui, que foi que falou, é, meu amigo, é, o Elos, né, aumentou aí o limite do cartão dele, aqui, que falou, vai ver, Oi Pipoco, bom dia, pois é, o Bradesco aumentou o meu limite daquele cartão Visa Platinum, meu limite é 17 mil, eu tenho que esperar dois dias a hoje para poder ver o novo limite, é um limite bom, né, valeu meu amigo Elos, muito obrigado aí, viu, aí sim, tamo junto e misturado, lembrando que hoje tem live, pessoal, às nove horas, vinte horas da noite, né, conto com sua presença, você venha para cá, eu vou mostrar para você os cartões que eu deixei de usar, acho que eu estou usando aqui, ó, o príncipe do meu amigo Elos, aí, ó, na tela, Bradesco, olá, o Elos, em breve eu aumentamos o seu limite, o limite dele é 17, né, quem sabe aí 30k, né, aí sim, você pensa em pagar uma unidade com limite de 30, 40 mil, mas agora limite de 10, 5, 2 mil, mas eu digo assim, mas se você olhar direitinho, você pagar uma unidade de um Brasil caro de 15, você pagar uma unidade do Forte Brasil de 25, você pagar uma unidade de um carão, é, esse é o fim mesmo, 25, caro, quando é o Brasil, 25, cancelei quase tudo, não vou falar tudo na live, obrigado Brasil, boa tarde e noite, até o próximo vídeo, se inscreva, comente, e senta o dedo no like daquele, boa tarde e noite para todo mundo, cuida para cuidar e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.